Salve a deusa gata, a deusa bastê, a deusa do alto e baixo o Egito, a pedra birita, a pedra lunar. Eu sou gato preto, um nome esotérico que eu adquiri como gato preto. Eu sou semelhante, tão belo quanto o gato, aquele que pula e cai de pé, aquele que tem boa sorte. Gato preto é uma das falanges imensas do astral. Vieram para o astral, porque na vida passada eu fui um grande mago, conhecedor da magia, buscava magia negra. E ali usava a energia do gato para a longevidade. E também a maneira de eu amar era um pouco diferente, o que me causou danos morais e graves. E hoje estou aqui na Umbanda para falar um pouco para você, como você me disse, da magia dos gatos. Você se refere a uma pessoa como um gato, uma pessoa bonita, a mulher é uma gata, o homem é um gato, não um cachorro. O gato está simulado. A gata está simulada ao desejo, ao prazer, à longevidade, à boa sorte. O gato está relacionado a esse cuidado. O gato, ele é um animal manhoso, manhado, ele é quem manda em seu dono. E o gato tem um efeito divino em sua casa. Toda casa deveria ter um gato, porque o gato onde ele deita, rapaz, ele leva a energia comum em um lugar. Na Idade Média foi um horror que fizeram com nossos animais. Induzido pelo cristianismo da época, dizia que o gato preto era a personificação do diabo. E foram exterminados todos esses nossos animais. E a peste terminou toda a Europa. Não havia gato para combater os ratos, e dos ratos, e era a pulga que gerou a peste buba única. Assim diz a história. Eu estou na Umbanda para acolher a você, a todo casal. Exu gato preto ajuda numa murra? Eles perguntam para mim. Ajudo. Mas a preferência minha é ajudar casais da mesma sexualidade. Homens e mulheres que se amam entre si. Porque são seres que passam pelo corpo físico semelhante a um gato para evoluir. Então a função nossa é ajudar essas pessoas. Com boa sorte, o gato preto cruzou a estrada. Muito boa sorte. Meus médios são conhecidos como pessoas prósperas. Eles vão para a frente, eles prosperam, porque nós trabalhamos com a energia de Bastê. A deusa da sensualidade, da beleza, da beleza do vento. Os tempos de Bastê eram regados a vinho e a cerveja. E o amor era livre. A rainha do meu tempo chamava todos os casais jovens para se envolverem, se embriagarem, se engravidarem para gerar. Essa era a noção daquele tempo. Hoje, gato preto trabalha auxiliando você, vigiando você. Eu tenho uma grande falange que trabalha em todas as funções da natureza. As pessoas ainda perguntam, gato preto não é quiumba, gato preto não é pagão. Gato preto é educado, é generoso, é matrível, é observador com essa pessoa. Gato preto gosta de pessoas. As pessoas falam, o gato é matrível e gato preto também é. Eu gosto de pessoas que precisam de ajuda. Que possam contar para mim. Essa é a deusa Bastê. Essa unificação da gata do Egito. Sobre o peito dela está o escaravelho, raro, meu sová. Porque o gato é o animal do sol. O gato, a presença dele espanto mal. Bem, rapazes e moças, meninos, vocês que estão hoje em dia e nos homenageiam todo dia, chamando um de gato, outro de gato. Mas, peça para a gato ajudar você, para ver os seus caminhos e boa sorte. Eixo gato, gato preto. Então, estou aqui para desejar-lhe boa sorte. Para que vocês chegam e conquistam o mundo. Que a deusa Bastê é a deusa da lua cheia, os iluminam. Como agradar a mim? Agrade a Deus a Bastê. Na lua cheia, coloque um copo de vinho para a deusa Bastê. Caso você quer ser sensual, seduzir, dê para a deusa Bastê um copo de vinho. Para você sentir, para você aflorar seus hormônios. E para a prosperidade e segurança do lar, dê a deusa Bastê um copo com leite. E a vela dela é a vela verde da segurança. É o rito nosso. As pessoas temem nós, o gato preto. Você olha um gato preto, é gato de bruxa, bem de ser. Realmente todos gostam, né? Porque a gente já passou a personalificação do mal e do bem. Então, fica aqui o meu alô. O meu desejo de boa sorte. Procura pedir gato. Fique aí para você uma dica. Peça, gato. Peça a Deus a Bastê. E peça que eu ajude você. Laruiei. Tchau. Se inscreva no canal.